Estamos aqui nesta obra que dá acesso à comunidade do Rio Padre e temos então uma noção de como ficará essa estrada nos próximos dias, então com o cascalhamento e aplicação da brita graduada. Já podemos ver de como ficará o alargamento dessa via e posterior então na próxima semana dar continuidade na detonação e no término dessa obra aqui então no final dessa estrada aqui na bachada aqui da Sanga Funda do Rio Padre. Então uma obra de grande investimento e com certeza ficará muito boa para os próximos dias então ser liberada para o tráfico de veículos, leves de caminhões e para o trânsito de caminhões na via. Temos aqui então equipamento trabalhando para poder liberar a via e formalizar o trânsito desta localidade.